A macro região integrada em tempo real, na janela da notícia está o Matheus Teixeira, ao vivo direto de Araraquara. Matheus, vamos só inverter, a gente ia combinar de começar com os números. Pega um tempo, Fernando, então, da expectativa. Já vamos emendar direto nesse raciocínio. Qual que é a expectativa da região aí de Araraquara e São Carlos para essa atualização? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. A Araraquara e a DRS todos estão numa situação um pouco complicada. Por quê? Os números avançaram e muito nos últimos dias. Nós mostramos no início da semana que a cidade de Araraquara tinha a possibilidade de aumentar o número de leitos e a taxa de ocupação ainda não havia ultrapassado o 70%. Hoje, infelizmente, Araraquara registra em leitos de enfermaria uma taxa de ocupação de 100%. Houve um aumento expressivo de ontem para hoje, um aumento expressivo nas últimas 24 horas. Nós vamos falar um pouco desses dados que reforçam isso que eu estou falando e a situação da cidade não é das melhores. É uma das piores desde o início da pandemia. Hoje, são 149 internados em toda a cidade de Araraquara. Dessas 149 internações, 44 estão em UTI e as outras 105 são em enfermaria. A taxa de ocupação de enfermaria chegou a 100%. A taxa de ocupação em UTI, neste momento, é de 79%. Uma preocupação muito grande de toda a cidade é que realmente a DRS de Araraquara regrida por conta desse avanço da pandemia por aqui. Já que a cidade, nos últimos dias, nos últimos meses, não havia registrado um aumento tão expressivo como registrou nessa semana. A Araraquara ainda registrou ontem cinco mortes e hoje registrou mais uma morte, contabilizando 127 óbitos desde o início da pandemia. A gente vive, então, aqui na cidade, com uma expectativa de que realmente deva retroceder de acordo com o Plano São Paulo de flexibilização. Infelizmente, porque os números da pandemia aqui avançaram rapidamente e hoje nós estamos aí com 100% da taxa de ocupação de leitos de enfermaria. Além disso, foram confirmados mais 100 casos positivos de covid-19, contabilizando 10.894 positivados e o número de recuperados continua subindo também. Hoje são 10.285 recuperados. Mas o limite aqui da cidade deve ser aumentado nos próximos dias. O prefeito Edinho Silva disse que, apesar da situação estar grave na cidade, a prefeitura deve estudar meios de aumentar o número de leitos, aumentar a capacidade da cidade, porque a situação realmente não é das melhores neste momento, André. Obrigado, Matheus Teixeira, pelas suas informações. Tere-espectador, continue nos acompanhando aqui. Tão logo o governo divulgue a atualização do mapa, a gente traz a informação aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus.